Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Iniciando aqui com mais um vídeo para o canal. Esse não é um daqueles vídeos alegres que eu estava fazendo ultimamente. Muito pelo contrário, né? Estou muito triste, muito chateada por uma situação. E eu quero que sirva de alerta para vocês. Porque para mim, eu sei que eu não vou recuperar mais. Mas eu quero dar um alerta para vocês muito grande. Porque, gente, eu nunca imaginei que eu ia ficar cara a cara com um bandido, com um golpista, entendeu? Eu nunca imaginei isso. E eu vou contar a história aqui do começo ao final para vocês. Quem se recorda que eu falei aqui que eu estava com um papel, que era esse papel, que seria a minha conquista. Pois então, eu fiz uma enquete, mostrei aqui no canal para vocês adivinharem o que seria. E aí, muitas pessoas ficam curiosas. Eu até falei sobre que eu iria estar dando alguma dificuldade de graça se acertasse o que seria, né? Depois que eu apresentasse a minha conquista. E aí, gente, o que aconteceu? A minha conquista, eu vou logo falar para vocês, tá? Antes de eu começar a contar o que aconteceu aqui para vocês. Do começo ao final. A minha conquista seria uma PCX, tá? Ela não é do ano, ela é 2021. Mas seria nova da loja, né? Como foi prometido. E eu estou aqui com a documentação, né? Estou aqui com a documentação dela, uma documentação falsa. E, gente, que sirva de lição para muitas pessoas, tá? Para muitas pessoas aí ficarem atentas, a todo cuidado. Porque eu sei que tem muita gente trabalhadora, que trabalha, sua pra caramba, né? E depois cair na mão desses caras safadas, essas pessoas que... Gente, sério, eu estou muito chocada. Muito. Eu nunca imaginei que eu ia passar por uma situação igual, tá? Vou fechar aqui a porta, gente, porque essa criança vai ficar gritando aqui. E eu não vou conseguir gravar o vídeo para vocês. Pois então, gente. Essa seria a minha conquista, né? Que eu tanto aguardei, tanto esperei, tanto sonhei. Né? Por conta desse processo que eu tenho. Eu moro um pouco longe da minha autoescola. Eu moro um pouco longe da minha avó. E aí, de bicicleta estava sendo muito difícil, né? Essa caminhada todo dia. E eu ficava pagando Uber. Enfim, gente, eu precisava de um automóvel, entendeu? De um veículo ou qualquer coisa do tipo. Mesmo que eu não tenha carteira ainda, mas eu ia só rodar por aqui mesmo. Por aqui não tem tanto problema, por ter muitas comunidades, né? A polícia não implica tanto. Mas eu não iria sair daqui, lógico, né, gente? Só depois que eu tirasse minha carteira mesmo. Mas enfim, esse não é o assunto. E o assunto seria, gente, eu vou contar para vocês o que aconteceu, tá? Eu fui na calada, né? Eu não contei nada para ninguém sobre o que eu estava planejando, o que eu estava fazendo. Já vi um tempinho guardando, juntando meu dinheirinho, né? Todo dinheirinho que entrava eu guardava. Eu ficava até dura, gente. Eu ficava durinha para poder botar ali 500 reais, 300. E assim, eu fui juntando meu dinheirinho, né? Para poder comprar a minha PCX. E aí, gente, eu chego e estou suando. Porque, tipo, é uma coisa muito triste, sabe? É uma coisa que a gente sonha, que a gente guarda, que a gente junta. Né? Mas enfim. Eu já vinha juntando essa graninha, né? Não vinha falando para ninguém. Só quem sabia era minha avó, minha família mesmo. Que sabia, né? Até porque existe o tal do olho gordo, né? A gente só um pobre. Mas mesmo assim, tem pessoas que botam o olho grande nas pequenas coisas que a gente tem, né? Então, eu decidi não falar nada. Fiquei quietinha para dar tudo certo. E consegui, né, gente? O valor. O valor da... Não era metade, mas era um valor bem, né? Bem bom, assim. Que dava para dar uma entrada boa. E não ia ficar pagando tantas parcelas. E aí, né? Eu fui... Eu tive a oportunidade. Fui na Honda. Só que eu fui com o meu primo na Honda primeiro. Fui numa outra concessionária. Mas só que eu não, tipo... Não deu certo. Porque, tipo, gente... Na concessionária, eles estavam pedindo um valor muito alto. Eu não gostei. E aí, eu fui na Honda. O valor estava super de boa, sabe? Só que estava fechando no dia, sabe? Eu peguei. Eu ia embora. Eu depois ia até voltar, sabe? Lá. Porém, não sei o que deu na minha cabeça. Eu não voltei na Honda mais. E aí, eu comecei a pesquisar pela internet. Né? Pelo Facebook. E até usadas, sabe? Uma PCX do ano usada. Porque sai no quase mesmo valor da nova. E aí, eu comecei a pesquisar. Pesquisar, pesquisar no Facebook. E aí, achei uma... Dizia ser uma concessionária, né, gente? Uma concessionária mesmo que fala. Eu acho que é isso mesmo, gente. Eu estou meia perdida sobre esses nomes. Mas eu acho que se chama concessionária mesmo. Mas, enfim. Achei, né? Essa tal concessionária. Eu tenho todas as mensagens aqui. Mensagens no telefone. E aí, eu chamei essa pessoa, né? Perguntei o valor e tudo mais. E aí, ele conversou comigo. Tudo certinho, sabe, gente? E aí, me passou a WhatsApp. E fui indo, gente. Fui caindo em uma patinha boba, né? Mas, eu nunca imaginava que seria assim. E aí, me deu uma localização, né? Eu fiquei até com medo. Porque, tipo, falei, gente. Se for num local onde eu não conheço, eu vou com alguém. Mas, aí, como era um shopping. A sala deles era num shopping. Na Nova América. Aqui perto de Caxias. Aqui pra região. Quem conhece aqui. A Redondeza. No shopping Nova América. No shopping bem seguro, sabe? Bem, bem assim, importante, sabe, gente? Bem grande, bonito. E aí, eu fui. Eu fiquei toda empolgada, né, gente? Pô, eu tô assim, chocada até agora. Chocada demais. Eu fiquei toda empolgada. Juntei meu dinheirinho. Falei com a minha avó. Vó, tô indo lá. E aí, nesse dia, se eu não me engano. Acho que ela olhou as crianças pra eu poder estar indo sozinha, né? Fui. Ela ainda falou comigo sobre isso. Mas eu não imaginava por ser numa sala, né? Assim, dentro do shopping. Pra mim entrar foi mó burocracia. Eu tive que apresentar a identidade. Tive que tirar uma foto lá, né? Eles tiraram uma foto minha. E tudo mais pra poder estar subindo pra sala da tal pessoa. Né? Se chamava Real Master. Ah, gente, ó. É uma coisa, assim, muito triste, sabe? Só de eu lembrar, porque a gente, né? Mesmo que a gente tenha os nossos defeitos, nossos erros, a gente também corre atrás. Eu corre atrás dos meus sonhos, gente. Sabe? O que eu almejo, o que eu quero. Eu corro atrás. Se for de eu querer aquilo dali, eu vou correr atrás pra poder ver que eu consigo, né? A gente não consegue nada se não correr atrás. E aí... Peguei o Uber, né? Paguei o Uber pra ir, porque eu não sabia chegar lá. Paguei nesse dia, acho que foi 50 reais de Uber. E aí eu tava com um pouquinho de dinheiro, sabe? Até pra passagem. E aí eu peguei, fui de Uber mesmo. Paguei 50, mas eu ia voltar de trem ou algum do tipo, né? Porque, gente, não dá certo pagar 50 aí de 50 a volta. Ah, ah. E aí eu fui só na ida mesmo. Cheguei lá. Entrei na sala. Vou abrir a conversa aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, pra vocês terem ideia como é que tudo ocorreu, tá? Vou abrir a conversa do WhatsApp. Vocês tão vendo eu pena, assim, gente? Mas eu já chorei horrores. Porque já passou os três dias do acontecido. Isso já tem os três dias. E eu já chorei muito, já tinha que chorar, já... Já... Vocês imaginam, né, gente? A gente fica abalado. E eu não tenho mais nada que chorar. Infelizmente, é... Eu fui boba, né? Fui burra. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É... Nossa, gente. Só de reler essas conversas aqui me dá uma tristeza muito forte, sabe? Vou mostrar pra vocês. A sala era... Esse é o momento. Vou mostrar pra vocês. A sala era 1.605, que eu subi no Shopping Nova América. Se alguém daqui que me assiste, trabalha lá, vai saber do que eu tô falando. Porque, gente, teve muita polícia, muita coisa. Houve uma maior coisa. Eu vou contar aqui pra vocês, tá? E aí, eu subi na sala, tá? Subi, passei, né? E cheguei na sala... Antes da sala, a gente teve uma conversa pelo WhatsApp, né? Eu vou mostrar pra vocês. Subi na sala, a gente conversamos. Mas eu prefiro mostrar aqui pra vocês, gente. Primeiro, a conversa, tá? A conversa... Ele perguntou qual moto que eu queria, né? Qual o ano. Eu falei 2021. Por ser mais barata. Ele falou que me aguardaria no elevador, ó. Vou aguardar você na porta do elevador. Meu nome é Felipe. Eu, tá bom. Aí ele, rapaz, liberou pra subir. Aperto 16 e confirmado. Tá bom. Aqui é a nossa conversa, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas... Aqui tá, gente, a conversa. Eu vou tentar deixar aí na edição, porque assim é muito ruim. Pra você estar vendo, tá bom? Mas enfim, subi, né? A sala bem chique, bem bonita. Por sinal, eu nunca imaginaria... Gente, sério. Eu tô babada ainda com isso tudo. A sala bem bonita, bem ajeitada. Cadeiras, mesas. As paredes eram todas... Tem esse negócio que eu coloquei aqui? Era toda de carros, né? Tudo. Porque significava que isso ali era sobre carros e motos e tudo mais. E aí, né? A gente conversamos. Ele perguntou qual moto, qual ano. Fez várias perguntas. Botou pra assinar um monte de coisa. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô com papel. Era uma documentação, né? Que era tudo falso. Ele botou pra assinar um monte de coisas aqui, ó. Aqui tem um CNPJ. Gente, tem tudo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar. Sem os meus documentos, porque é perigoso, né? Ele botou pra assinar essas marcações aqui, ó. Seria uma cópia minha e uma dele. Essas marcações. Aqui tem a assinatura do safado. Ai, perdoe, gente. Só que eu tô com muita raiva ainda disso tudo. Aqui o pagamento, né? Não vou botar o valor. Mas foi no Pix. Que eu fiz o pagamento. Embaixo, ó. Ele anotou aqui. Ó. No Pix. Tá? E isso, gente. Fui assinando. Assinei tudo bonitinho, certinho. E ele ainda falou comigo, gente. Pra vocês terem ideia. Ó. Tudo que eu assinei. Aqui, ó. As assinaturas. Assinaturas dele. E ele ainda falou comigo, gente. Que se caso eu desistisse da compra. Até mesmo depois de eu ter pegado a moto. Eu poderia entrar em contato com essa... Deixa eu ver... Com essa coisa aqui, ó. Cancelamento. Era pra entrar em contato com esse negócio azul aqui, gente. É um site. Onde eu iria escrever todo esse negócio aqui. Ficou. Aqui deve estar escrito. Porque eu não vou ler isso aqui tudo, não. Porque eu tô com uma preguiça. Mas, enfim, gente. Ele me explicou, né. Que se eu quisesse fazer cancelamento e tudo mais, eu ia entrar em contato com isso aqui. E em sete dias eu iria receber um... Em sete ou noventa dias, no caso? Um dos dois. Noventa dias, no caso. É... O valor pago em noventa dias seria... Eu seria... Eu ia receber novamente o meu valor de volta. Porém, como, né. Eu ia ter um... Como é que se diz? Às vezes ele ia tirar um tanto, mas não um tanto também, né. Aqui dizia, e ele também falou lá, que seria retirado um valor porque eu teria desistido da compra e tudo mais, né. Só que eu não ia desistir, se caso fosse real mesmo. E aí... É... Ele falou isso aqui e tudo mais, né. Como eu falei pra vocês. E é isso, gente. Tirou o xero que você me deu. Aqui tem o CNPJ, tudo da loja. Ó, vou montar pra vocês. Pra vocês terem muito cuidado, gente. É de verdade o negócio. Não é brincadeira não, tá. Ó. Aqui tem todo... Ó, o CNPJ da loja. Tudo falso, gente. Isso aqui é tudo falso. Ó. Tudo certinho aqui da loja, número, site, e-mail. Gente, uma coisa louca. De verdade. Uma coisa louca. Só sei que... Nesse jogo todo, né. Ele falou que ia ter em sete dias. Assinei, ele assinou também. E daí eu fiz o meu pagamento Pix, né. Eu não vou falar o valor que eu dei de entrada. Mas eu fiz um valor bem altinho, né. Que dava pra me ajudar muito. Em questão da entrada em outra moto, né. Mas, gente, infelizmente eu não vou receber nenhum valor aqui, né. Porque era tudo mentira. Era tudo uma farsa. E nessa aqui, né. Eu fiz o Pix. Gente, uma lábia muito boa. Uma coisa incrível. Uma lábia incrível. Incrível. Ele parecia que... Já sabia mexer com aquilo dali há muito tempo, gente. Porque tinha uma lábia muito boa. Muito boa. Ainda mais eu. Desse jeitinho que eu sou boba e burra. Aí mesmo que eu fui mais uma das vítimas, né. Mais uma das vítimas. Que foram várias pessoas. E... E aí eu até comentei com ele sobre eu ter canal no YouTube e tudo mais. Falei que eu iria estar divulgando a loja. Depois que eu recebesse a minha PCX. E aí ele... Ele falou até que iria fazer desconto e tudo mais. Por eu ser pública, né. E ele já estava ciente disso tudo. Enfim, gente. Uma conversa muito boa. E fui embora pra casa. Toda feliz, né. Vim embora. Fiquei esperando minha conquista. Ele me deu sete dias de prazo pra minha moto chegar. E nesses sete dias eu fiquei esperando. Eu fiquei super ansiosa. Porque, né. A gente consegue uma coisinha. A gente pô... Gente, eu fico pra morrer, sabe. Com uma coisa dessa. Sério. De verdade. E aí eu... Eu fiquei em casa esperando. Fiquei ansiosa. É uma coisa louca, gente. É uma coisa muito, muito louca. E nesses sete dias não chegou nada. Não me ligaram. Ele falou que iriam me ligar pela moto ser da loja. Ser nova. A moto ia vir, tipo, da fábrica. Eu não sei. Ele me explicou um negócio assim. E depois iria vir pra cá, pra perto de mim. Que é onde eu poderia estar retida na moto. Pegando coisa das parcelas e tudo mais. E nem nisso eu me liguei, gente. Porque aqui eu ia ter que pagar mais um tanto, né. Ia ficar pagando mês a mês. E eu não recebi nenhum... Um nada, sabe. Um carnê pra eu poder estar pagando mês a mês. Eu achei que eu iria receber lá na hora, né. Que eu pegasse a moto. Mas, enfim. É... Ai, gente. Tô dolorida aqui. Esperou os sete dias. Nada da minha motinha chegar. De alguém me ligar, nem nada. E aí entrei em contato. Pra vocês terem ideia. Que eles ainda trabalharam um bom tempo. Ó. Entrei em contato. Aqui eu agradeci, né. Assim que eu fiz a compra. Boa tarde. Isso foi segunda, onze de julho. Tá, gente? Segunda, onze de julho. Boa tarde. É sete dias o prazo? Ou pode demor... Ou... Espera aí. Boa tarde. É sete dias o prazo? Ou pode ser depois ou antes? Eu falei bem enrolado aqui. Mas vocês entenderam. E aí ele me mandou o seguinte áudio. Olha o áudio, gente. Peraí que eu... Tá no fome. Vou mostrar pra vocês. Oi, boa tarde. Pode ser antes. Ele falou que a moto podia chegar antes. Tá? Do sete dias. Olha só por onde já começa. Aí eu entendi. Ansiedade. Aí ele também... Também fiquei quando comprei o meu. Aí eu uafi. Botei uma carinha de riso. Aí ele botou kkkkk. Aí depois ele mandou esse áudio aqui, ó. Pra sim que sair aqui alguma coisa pra mim. Eu já entro em contato com você. E até mesmo a empresa liga ou manda um e-mail. Ok. Eu mandei tá ótimo. E eu fiz até uma carinha aqui, né. Eu me mandei essa figurinha aqui, ó. E aí eu botei tá ótimo. E quando foi quinta-feira, 14 de julho. Eu mandei mais uma mensagem. Bom dia. Já se passou os sete dias e ninguém entrou em contato comigo. Aí ele... Oi, bom dia. Ainda não saiu nada aqui no sistema. Eu... Tá bom. Morreu o assunto. Não falou mais nada. Quando foi quinta-feira. Na outra quinta-feira, 11 de julho. Não, 21 de julho. Perdão, gente. Foi quinta-feira, 14 de julho que eu mandei a mensagem. Ele me respondeu. E quando foi quinta-feira, 21 de julho de novo. Eu botei... Oi, boa tarde. É normal demorar assim? Kkkkk. Porque eu achei que era normal. Oi, boa noite. Sim, às vezes demora um pouquinho. Por conta da alta demanda e tudo mais. Mas já tá tudo aprovado, tudo certinho. Só aguardando mesmo essa liberação, tá bom? Esse aqui foi o outro áudio que ele mandou pra mim. Tá bom. Obrigada pela resposta. Nada, eu que agradeço. E aí ele mandou esse áudio aqui, ó. Nada, eu que agradeço. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, você pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder. Mas sempre quando eu vejo, eu vou estar te respondendo, tá bom? E eu botei tá bom. E ele mandou um coraçãozinho. E quando foi quarta-feira agora, nessa quarta-feira que eu me liguei. Que tava realmente demorando. Já tinha passado. Gente, aqui já deu quase dois meses de espera. Não tem lógica. Dois meses de espera de um automóvel. E aí eu botei boa noite na quinta-feira agora. Boa noite, você tem ideia de quanto tempo pode demorar? A minha mensagem só chegou, mas ele não me respondeu. E aí foi sexta-feira. Esperei até sexta-feira. Sexta-feira eu mandei outra mensagem. Sinceramente, tô desistindo da compra. Pois tô precisando e até agora nada. Não fui respondida. A mensagem chegou. E ele não me respondeu. E quando foi no sábado, que eu me decidi de vez agora. Sábado agora, gente. Estamos ainda na segunda-feira. Eu fui lá no sábado. E aí eu botei um tracinho assim, uma interrogação. Eu botei. Se não me responder, irei aí no shopping. Não tô entendendo porque não responde. E essas mensagens não chegaram mais, tá bom? Não chegou mais. Diz aqui que a loja está aberta o tempo todo. Mas não tá mais, tá? Que tal? Contato, tudinho certinho. Essas pessoas geralmente não veem mais como a mesma, tá? Eles mudam. Eles trocam o nome. Eles trocam a porcaria toda, né, gente? Eu tô bem arrasada com isso tudo ainda. E aí, conforme ele não me respondeu, eu fiquei muito preocupada. Porque a mensagem não chegou. Não tava me respondendo. E aí minha avó falando comigo, né? Vai lá. E as pessoas falando também pra mim ir lá, pra mim ir lá, pra me procurar saber. E eu, gente, no sábado deixei as crianças com a minha avó. E fui lá rapidinho de carro com a colega, né? Eu tava tão desesperada, gente. Que eu comecei a ligar. E aí só dava... Só caía na caixa postal e eu fiquei desesperada de verdade. Comecei a ligar, ligar, ligar. E nada. E ninguém me respondia nada. Né? E aí eu... Conforme a minha colega me levou lá, né? E eu fui. A gente foi de carro lá. Chegamos lá no shopping. Eu subi. Mostrei a sala, né? Os pessoal, os atendentes de baixo. Mostrei a sala que seria. E olha a resposta que eu tive, gente. A pior resposta. A pior. Porque eu comecei a chorar na hora, gente. Na hora desse o ar lágrima. Porque eu não imaginava que eu ia passar por esse tipo de situação, sabe? Gente, eu tô muito triste. Eu não quero chorar mais. Eu já chorei horrores, sabe? Porque a gente tem o nosso sonho também. A gente trabalha. A gente junta nossas coisas pra conquistar os nossos bens. E vem umas coisas dessa. Lá do não sei aonde. Eu não sei como que existem pessoas assim, gente. Tem muita pessoa maldosa nesse mundo. Muita, muita. De verdade. E aí, quando eu falei que a atendente é a sala tal, né? Que é a sala 1605, se eu não me engano. E aí ela falou. Sinto te informar, mas essa sala não existe mais. E até ontem aqui tava cheio de polícia. Tinha uma mulher que perdeu 11 mil. A outra 10 mil. Que deu de entrada num automóvel. E tava... O prédio ontem tava cheio de polícia. Entraram na sala deles. E não tinha mais ninguém. Eles foram embora e tudo mais. Gente, foi um choque muito grande, sabe? Foi um choque. Que, tipo, até agora eu tô assim... Meu Deus do céu. Por que que eu fui tão burra assim, senhor? E... Eu comecei a chorar, gente. Só fui chorando. Vim chorando. No caso, desci chorando. E minha colega conversando comigo o tempo todo, né? É... E vim, gente. Vim. Liguei pra minha avó, né? Na hora. Falei, expliquei pra ela que eu tinha tomado um golpe. Tudo mais. Minha avó... Todo mundo ficou triste por mim, né? Porque... Sabia, né? A gente sabe? Conhece meu roteiro de vida. Que tá mais presente possível. Então conhece, sabe como é que tá funcionando as coisas agora. O tanto que eu esperei pra poder juntar o valor, né? Um valor mais alto pra eu conseguir dar uma entrada boa e não ficar pagando tanto tempo, né? E... E foi isso. O valor dela em si era 16 mil. E é isso, gente. Fiquei... Tô arrasada. Fiquei, ainda tô. E aí eu vindo do... Eu vindo, né? Do shopping. Vim chorando pra caramba. E aí... Passei na delegacia, né? Numa delegacia mais perto daqui. E aí... O delegado conversou comigo, né? Falou que agora só é feito online os boletins de ocorrência e tudo mais. E me deu esse papel aqui pra eu poder estar entrando no site. Fazer todo o processo pra poder fazer o boletim de ocorrência. Porque todos nós que... Perdemos... É bom fazer. Porque... Foram muitas pessoas, gente. Muitas pessoas que caiu nesse golpe. Muitas. De verdade. Eles são... Muito espertinhos, sabe? Mas é aí que tá, né? Esperto demais sempre acaba mal. E aí... Eu ainda não tive paciência pra poder sentar ali no computador e fazer esse boletim. Né? Até porque é muito difícil. Eu acho que eu vou precisar de uma ajuda. Eu já tentei fazer, mas eu não consegui. E aí eu vou depois tentar mais uma vez com a ajuda de alguém mais experiente. Pra me ajudar da melhor forma. Né? Tem que colocar toda essa situação. E depois eu acho que a gente vai ser chamado lá. Não sei. Eu, no caso. E todas essas pessoas que também perderam seus valores. Né, gente? E eu peço pra vocês terem muito cuidado. Eu não imaginava que eu ia passar por esse tipo de situação. Ninguém imagina. Né? Eu fui... Eu caí num golpe muito feio. Muito. Muito feio. De verdade. Eu tive a oportunidade de ter comprado em outro lugar. Mas eu também não sei o que me deu. Eu acho que... Eu acho assim, gente. Quando as coisas... Igual eu falei pra vocês. Quando é pra ser, né? Infelizmente eu caí nesse golpe. Infelizmente eu perdi meu valor. Não tive moto. Não tive valor. De volta. Né? E... Dari eles tiraram vários valores suados. De muita gente que trabalhou pra conquistar teu veículo. Né? E... Eles fizeram isso aí. Mas... Eu acredito em dias melhores. Hoje não foi o meu. Amanhã pode ser. Entendeu? Então... Agora eu vou recomeçar do zero. Juntar meu dinheiro de novo. E até o dia que eu conseguir. Né? De novo. Eu vou lá e... Tento fazer. Mas, gente. Eu tô muito desanimada pra isso. De verdade. Sabe? Quando você tá animada. Eu tava muito animada. Muito. Eu não quero chorar não, gente. Mas tá difícil, sabe? Eu tava muito animada. Muito esperançosa. Ansiosa. Fiquei até falando com isso na minha avó. Sabe? Depois pilotar também. Porque a PCX geralmente ela só... Você só... Você só acelera ela, né? Ela não tem marcha. Não tem nada. Ela seria muito mais fácil. E... Fiquei... Tô... Tô arrasada, gente. Tô arrasada de verdade. Mas eu só peço que vocês tenham cuidado, tá bom? Que essas pessoas não só têm essas como muitas outras. Todo dia acho que no Brasil acontece isso. Em todo o país, eu acho. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque o nosso dinheirinho é suado, né? A gente trabalha pra isso. Igual fiquei tanto tempo trabalhando duro. Em questão de muitas publicidades. Juntei um pouco... Muito tempo, gente. Eu tô há muito tempo realmente juntando esse dinheiro sem falar nada pra ninguém. Pra acontecer isso tudo que aconteceu, né? Que era pra ser uma grande conquista. Se tornou um grande pesadelo. Mas que esse... Que isso tudo sirva de lição pra mim. Entendeu? Pra mim mesma. Porque a gente não pode confiar em todo mundo. Todo mundo que a gente vê, a gente confiar. Entendeu? Nem todo mundo tem o mesmo coração que, às vezes, a gente imagina, né? Não tem. Então, não tem o mesmo coração que o nosso. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu poderia também ter... Até aconteceu alguma coisa pior. Minha avó falou... Minha avó conversou comigo, né? Pra me agradecer que eu ainda tô aqui. Porque eles poderiam muito bem ter pegado ali o meu Pix. E quando eu saísse fazer alguma coisa comigo. E não ter nem rastro do que aconteceu, né? Mas, graças a Deus, não veio... Aconteceu pior. Né? Eu tô bem. Tô viva. Graças a Deus. Perdi o meu valor. Não peguei a moto. Mas também tô aqui. Tô com saúde. E eu tenho que agradecer. Dias melhores virão. Eu acredito muito nisso. Acredito que eu vou conquistar ainda muito mais do que isso. Muito mais do que eu perdi, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em dias melhores. Então, hoje não foi o meu. Mas outro dia vai ser, né? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Cuidado. Eu queria muito ter apresentado aqui no canal. Né? Minha conquista. Mas, gente... Eu esperei tanto tempo pra gravar esse vídeo pra vocês e agora vim aqui gravar uma derrota, né, gente? Mas o meu canal tá aí pra gravar de tudo um pouquinho pra vocês. E o dia que vem a minha conquista de verdade, né? Se esse dia chegar, eu vou relembrar disso tudo e pra mim não ser boba de novo, né, gente? Não vou ser mais otária, assim, de chegar e pagar isso aí. Não, a gente não pode ser assim nunca. E eu fui sozinha. Não tive apoio nem conselho ali de ninguém na hora, né, do meu lado. Eu fui totalmente sozinha. Fiz tudo sozinha. Então, a gente não pode ser assim, né? A gente não pode ser assim nunca. A gente tem que abrir os olhos para o mundo porque o mundo não é um conto de fadas. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Muito cuidado, tá? Vou correr atrás, sim, do meu direito. Pretendo muito ver eles na cadeia porque eu acho que ali é uma máfia. É um monte de gente que faz aquilo dali. Não é possível que só seja um homem que alugou uma sala linda daquela porque isso ali é caro. Até porque é muito caro, gente. E fez isso tudo sozinho. Não, acredito que não foi só ele. Então, eu acredito que tem muitas pessoas envolvidas aí, tá? Mas eu vou correr atrás do meu direito. Vou sentar no computador com a ajuda de alguém. E vou fazer todo o processo, tá bom? O mais rápido possível. E vou correr atrás, gente. Vou correr atrás pelo menos para ver eles na cadeia. Porque eu sei que o meu dinheiro de volta eu não vou receber. E eu queria muito conhecer essas outras pessoas que perderam também, sabe? Para a gente poder fazer tudo junto. Mas eu não sei quem quem. Só eu entrando mesmo depois que eles chamarem na delegacia, né? Que eu acho que eu vou conhecer todas as pessoas que perderam também. E a gente junto somos mais fortes. E podemos conseguir botar essas pessoas na cadeia ainda, né? Mas que seja vontade de Deus, né? E não a nossa. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.